Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Enquanto se sacode, olá, como vai? Será que você pode me dar um sorriso? Enquanto se sacode, olá, como vai? Todo o pessoal da educação infantil, crianças, famílias, educadores, recurtem estar aqui nos nossos encontros. Para você aí de casa que ainda não me conhece, eu sou a professora de educação infantil, Carol. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelo preto cacheado, os olhos pretos, e hoje estou com uma blusa branca com desenhos de pequenas melancias. Aqui na minha frente, eu tenho bonecas, roupinhas e mais brinquedos atrás de mim. Sabe por quê? Hoje nós vamos conversar sobre crescimento, sobre crescer. Me conta aí você de casa. Já teve alguma roupinha ou sapato que você gostava muito e de repente um dia percebeu que não cabia mais? Pois é, você perdeu aquela roupa, aquele sapato porque não dava mais em você? O que foi que aconteceu? Você, criança, cresceu porque você está crescendo. E aquela roupa que não cabia mais em você, você vai dar para outra criança usar. Às vezes um irmão, um primo, um amigo. E quem sabe a roupa que você está usando agora, outra criança já usou. Um irmão também, que você recebeu essa roupa como herança. Sabe o que acontece? Lá na minha casa, a minha irmã sempre foi maior que eu. E aí ela crescia e as roupas não cabiam mais. E eu recebia as roupas dela como herança. Ou seja, eu usava as roupas que não cabiam mais na minha irmã. E também usava outras roupas novas que eu gostava muito também. E depois, quando a gente vai perdendo essas roupas, a gente vai ficando chateado. Mas é um ciclo, porque você, criança, está crescendo. Agora me conta. Será que algum adulto da sua família guardou a primeira roupa que você usou depois que você nasceu? A primeira roupa que a gente usa, quando a gente sai da maternidade, as pessoas costumam chamar de roupinha de maternidade. Será que a sua roupinha de maternidade está guardada aí na sua casa? Alguém guardou? A minha mãe guardou a minha roupinha de maternidade. E eu trouxe para mostrar para vocês. Olha aqui. É essa roupinha aqui, olha. Essa foi a primeira roupinha que eu vesti quando eu saí da maternidade. Ela já está assim até um pouco amarelinha, porque ela é bem antiga, não é? E ela guardou com muito carinho essa roupinha. Será que essa roupinha cabe em mim? Deixa eu ver. Será que vai dar para eu vestir? Não vai dar, né? Porque eu cresci e eu era bem bebezinha quando eu usei essa roupinha. Eu até trouxe para mostrar para vocês uma foto minha quando eu era bebezinha e quando eu estava com essa roupinha aqui. Vamos olhar a foto e você percebe e observa se é parecida. Está dando para ver se dá para ver a roupinha que eu mostrei para vocês? Olha lá uma foto minha bem pequenininha, bebezinha, há muito tempo atrás. E como eu falei para vocês na minha autodescrição, eu já era assim morena e com cabelo preto, mas era um bebezinho bem pequenininho. Será que aquele sapatinho que eu estou usando ali na foto, será que ele cabe no meu pé? Não cabe, não é? Porque eu cresci e agora eu tenho outro tamanho e outras roupas. Eu trouxe também a foto de uma amiguinha que é uma aluna. Será que você conhece essa aluna? O nome dela é Eloá e ela me emprestou uma foto dela quando era bebê para a gente ver. Vamos ver uma foto da Eloá. Olha que fofinha a Eloá quando era um bebezinho. Olha que linda com um laço na cabeça, com um shortinho rosa e uma blusinha florida bem bonita. A Eloá era um bebê bem bonitinho. Mas aí a Eloá já cresceu e ela agora é uma menina levada, esperta, alegre e que adora ir para a escola. A Eloá me disse que aquela roupinha rosa de florzinha já não cabe mais nela porque ela cresceu. Vamos ver só uma foto. A roupinha rosinha de flor da Eloá, ela colocou na frente dela e a gente pode ver que já não está mais cabendo. A Eloá já está bem maior e agora ela está com outro vestido rosa bonito. A Eloá tinha guardado uma roupa quando ela era bebê. E você aí de casa vai perguntar para algum familiar se tem alguma roupinha guardada sua quando você era bebê. Vocês podem sentar e podem conversar sobre esse momento. É legal essa experiência da gente sentar com o familiar e conversar sobre a nossa história, sobre o nosso passado. Agora eu vou chamar você para vir para uma brincadeira comigo. É outra experiência que é uma brincadeira com bonecas. Olhem aqui comigo, crianças. Eu trouxe algumas bonecas. Vamos contar quantas bonecas eu trouxe. Uma, duas, três. As minhas bonecas têm tamanhos diferentes. Pequena, média e grande. Aqui na frente das minhas bonecas têm algumas roupinhas. E nós vamos juntos descobrir qual é a roupinha que cabe em cada bonequinha, tá bom? Essa brincadeira você pode fazer em casa também usando bonecas ou bonecos de tamanhos diferentes. Combinado? Então vamos começar. Vamos começar pela minha boneca menor. Que roupa será que cabe nessa minha bonequinha? Será que essa roupa aqui dá nela? Não, vai ficar grande. Será que esse vestido roxo aqui é o que cabe na minha bonequinha? Não, tá grande também. Eu acho que é esse vestido aqui, listrado e pequeno, que vai caber na minha boneca pequena. Deixa eu ver se coube. Será que aí você de casa acertou e descobriu qual a roupinha cabia na minha bonequinha? Olha lá. Muito bem. Deu certinho a roupinha, né? Agora a minha boneca média. Vamos descobrir qual a roupinha que cabe nela. Será que vai ser essa grande aqui? Ih, não. Está mais para um lençol para ela. Olha, eu acho que nessa minha boneca, ela já está de blusa e ela vai vestir essa saia aqui. Deixa eu ver se vai caber nela. Você aí de casa acertou? Descobriu qual a roupinha cabia na minha boneca média? Deixa eu ver se deu. Muito bem. Olha como ela ficou linda de saia florida. Faltou a minha boneca grande. E eu ainda tenho duas peças de roupa aqui, olha. Qual dessas peças você aí de casa acha que vai caber e vai vestir a minha boneca maior? Essa ou essa? Eu acho que é essa aqui. Será que você acha também? Será que você acertou? Esse vestido roxo. Acho que é lilás, não é? Eu acho que vai ficar melhor na minha bonequinha. Coube? Muito bem. Deu certinho. Acertou? Todas as minhas bonecas já estão vestidas. E sobrou essa peça de roupa. E eu acho que ela cabe sabe em quem, olha. Em mim, está vendo? Eu aqui também sou uma boneca da brincadeira. Deu certinho, não deu? Agora nós vamos ir lá para outra atividade. Vem comigo. Eu trouxe agora, para esse nosso encontro sobre crescimento, uma brincadeira que eu fazia quando eu era criança. Olha que interessante. Quando eu era criança, a gente ia até a banca de jornal e lá vendia um brinquedo que era assim, olha. Um boneco ou uma bonequinha que vinha com várias roupinhas coloridas e em casa a gente recortava todas essas roupinhas e brincava de vestir esse boneco. Talvez algum adulto aí da sua casa tenha brincado também com essa brincadeira. E eu trouxe aqui uma outra, olha, que eu já recortei. E a gente fazia assim. Escolhia qual a roupa ia vestir. Por exemplo, se a minha bonequinha fosse passear no parque, qual será a roupinha que eu ia colocar? Eu ia colocar, olha, um vestidinho rosa para ela passear no parque. E se ela fosse numa festinha, num aniversário, aí eu escolhia outra roupinha para colocar na minha bonequinha. E essa roupinha era só encaixar assim, olha, com uma dobrinha. E dava para a gente brincar de vestir, colocar roupa, colocar sapato, colocar chapéu, só brincando com papel, de recortar o papel. Mas nem sempre a gente consegue encontrar essa brincadeira. Por isso, eu trouxe uma ideia para a gente fazer em casa também essa atividade. E para isso, você chama um adulto para te ajudar. Primeira coisa que eu fiz foi, olha só, recortar um boneco, a silhueta de um boneco, de um personagem. E esse personagem vai representar quem eu sou. Aqui, eu vou fazer um desenho com as minhas características. E aí, criança, você vai pensar em como você é e como você quer se desenhar. Eu, por exemplo, tenho o cabelo assim, comprido e enroladinho. Então, meu boneco, olha, eu vou fazer com o cabelo bem enroladinho, bem comprido. Em casa, você vai observar como são os seus olhos, como você quer desenhar o seu nariz, a sua boquinha, a cor da sua pele. O importante é que esse boneco represente como você é, do seu jeitinho, tá bom? E depois, com a ajuda de um adulto, você vai também, olha, fazer o desenho das roupinhas que você quer vestir no seu bonequinho. Aqui, eu trouxe duas ideias, olha. Uma camiseta e uma bermuda. Lembrando que eu preciso deixar, olha, um quadradinho, que é onde eu vou fazer, olha, a dobra para poder prender o vestido e a roupa no meu bonequinho, tá bom? Então, eu preciso ter esse pedacinho aqui para dobrar, tá? Eu já trouxe um outro vestido aqui, que eu recortei. E também eu posso desenhar nesse vestido, enfeitar, posso fazer um vestido com uma estampa que eu escolhi. Aqui, eu vou fazer um vestido com corações, olha. E aí, na sua casa, você vai escolher como você quer fazer. Olha lá o meu vestido de corações. Agora, eu vou dobrar a pontinha, dobrar outra pontinha, pegar o meu boneco, a minha boneca, e vou encaixar aqui a minha roupinha, olha. E aí, em casa, você vai fazer essa brincadeira também. Escolher qual roupa você quer vestir, para onde o seu bonequinho vai. Esse aqui meu vai passear, fazer um piquenique no parque. Que tal? Hoje, nós conversamos bastante sobre as nossas roupas e sobre o nosso crescimento. Nós brincamos com as bonecas e descobrimos qual boneca vestia qual roupa. Da pequena, da média e da grande. Em casa, você também pode fazer essa brincadeira, usando bonecas ou bonecos. Pode convidar alguém para brincar com você. E um desafia o outro, para ver quem vai conseguir acertar. Já essa atividade aqui, da bonequinha de papel, quando você for fazer aí na sua casa, não esquece de tirar foto e compartilhar conosco na hashtag Multirio. Combinado? Até o próximo encontro. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!